Oi minhas arteiras, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a conseguir fazer qualquer letra que você quiser, tá? Pra fazer patchwork. Então ó, eu uso esse site aqui, Net Fonts, e aí tem todas as letras que você imaginar. Você pode até pesquisar aqui ó, vamos supor, Walt Disney, e aí vai vim ó, as letras da Disney, aí eu vou clicar em uma aqui, essa daqui, aí eu posso digitar o texto aqui, vamos supor, o nome da criança, aí você pode salvar, você clica aqui, em criar logotipo, vai abrir essa parte, você digita o nome que você quer, daí você salvar a imagem como, clicando com o botão direito em cima da imagem, tá ó, a alícia. Então eu vou pôr aqui nos downloads. E aí você pode imprimir, ou você pode tirar da tela do computador mesmo, você aumenta ou diminui, coloca o papel em cima, pode ser o papel termocolante já, aí você põe em cima e passa com a caneta em cima, ou você pode imprimir. Eu fiz com esse, com essa letra, um alfabeto, então eu baixei a letra, porque você pode também baixar a fonte, tá ó, você clica aqui em baixar, você vai baixar a fonte, só que essa fonte eu já tenho no meu computador, então eu vou pegar uma outra fonte, que eu ainda não tenho pra mostrar pra vocês como é que faz, tá? Vamos supor isso daqui, ó, eu clico em baixar, já baixou, tá vendo? Vai lá pra downloads também. Agora você tem que achar a letra que você acabou de baixar. Tá aqui, ó. Aí você vai clicar aqui com o botão direito, extrair aqui, ó, ela veio aqui pra cima, tá vendo? Então já extraiu aqui, ó. Aí você clica nela pra abrir e coloca em instalar. Prontinho, você já instalou no seu computador, agora a gente vai abrir lá o Word, pra vocês verem que a letra tá lá, ó, o nome dela é Acreleta. Ó, ela já tá aqui em cima, é a primeira letra, eu vou escrever pra vocês verem. Tá vendo? Ó, é a mesma letra que tava lá. Daí é a mesma coisa, você pode pegar daqui do Word, tá? E imprimir ou colocar o papel na tela pra tirar a letra, lembrando que tem que ser ao contrário, tá? A letra, ela tem que tá virada ao contrário, pra hora que você for passar pro tecido, a hora que você for usar o papel termocolante, aí ela vai ficar do lado certo. Ó, meninas, então a gente já viu que a letra tá aqui, né? Essa de cima aqui, ó, é a letra da Disney, tá? Então, ó, ela já tá virada ao contrário, né? Pra vocês verem. E aqui, ó, você vem em Inserir, Word Art, escolhe a letra. Agora você tem que achar a letra aqui. Aqui, ó, essa primeira aqui, Acreleta. Vou pôr o negrito. Você tá vendo que a letra fica mais grossa? Porque se você fizer uma letra muito fina, na hora de você passar pro papel, e depois na hora de você costurar, fica muito difícil. Então, além de pôr o negrito, pra ele ficar mais grosso, na hora de passar pro papel, eu dou uma engrossada à mão também, tá? Pra ficar mais fácil. Agora, ele virou uma imagem, ó. Vou aumentar pra vocês verem. Aí, você aumenta de largura e altura, o tanto que você quiser. Aí, você vai dar dois cliques. Aí, aqui do ladinho, ó, aparece a altura que ele tá. 9,79 por 20. Então, já tem como você medir aí se vai caber no bode, se vai caber na camiseta. Eu faço isso. Aí, conforme você precisar aumentar ou diminuir por aqui, tá? Que do ladinho, ó, tem esse botãozinho girar. Aí, você clica girar horizontalmente, ó. Viu? Então, a hora que você for imprimir, você já imprime ao contrário, pra você não ter o perigo de você esquecer e fazer do lado certo, né? Que é o errado. Porque você precisa fazer assim, pra depois, a hora que você virar. Se você não sabe como faz isso que eu tô explicando agora, vai lá no outro vídeo e assiste aquele primeiro, tá? Pra você entender do que eu tô falando. Agora, é só você se divertir lá naquele site. Baixar a letra que você quiser. Olha quantas letras bonitas. E fazer seus patchwork. Seus caseados, né? Você vai personalizar o bode com a letra que a cliente pedir. Ou você também pode escolher as que você consegue bordar depois, né? Que eu faço isso, porque nem toda letra dá pra bordar. Tipo essa daqui, ó. Um trocas. Essa aqui não dá pra bordar. Porque olha como ela é fina. Só se você fizer a mão essa parte aqui mais grossa, né? Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês, meninas. Espero que eu tenha ajudado quem ainda não sabe fazer isso, tá? E qualquer dúvida pode pôr aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E deixar uma sugestão aqui nos comentários de vídeo que você quer ver aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.